Olha quem eu encontrei aqui na Bahia Farm Show, é claro, a Baiana. Vem pra cá, vem pra cá, vem mais perto aqui. Dá um giro, vamos ver, olha só, olha só que linda a Baiana. A pergunta clássica, o que a Baiana tem? Energia boa, estou aqui recepcionando os convidados da Bahia Farm Show. Confitinha do Bonfim, trazendo sorte para as pessoas fazerem três pedidos. Eu amarro a fitinha, vou amarrar em você e você mentaliza três pedidos. Vamos fazer? Vou te dar a outra mão, essa aqui, olha só. Pode pensar, três desejos e eu amarro aqui os noizinhos, os noizinhos com os desejos. Pensando, corta essa pontinha e boa sorte, tudo de bom. Obrigado. Quais são os seus três pedidos para o pessoal do agronegócio? Sucesso nos trabalhos, com certeza essas palestras, vai ter muito negócio, vai ser feito muitos negócios, muitas compras, muito sucesso para eles. É isso que eu desejo. Muitas vendas, muitas compras também. Obrigado. De lado. E até a próxima! O que é isso?